Mandei fazer um swing gostoso Chamado verão Para sentir o aroma do reggae nessa multidão Grito na gorda, esse nervo na cumba Leleleleu Batendo tumba, tocando chocalho A focha é reggae, amor Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Mandei fazer um swing gostoso Chamado verão Para sentir o aroma do reggae nessa multidão Grito na gorda, esse nervo na cumba Leleleleu Batendo tumba, tocando chocalho A focha é reggae, amor Mandei fazer um swing gostoso Chamado verão Para sentir o aroma do reggae nessa multidão Grito na gorda, esse nervo na cumba Leleleleu Batendo tumba, tocando chocalho A focha é reggae, amor Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Mandei fazer um swing gostoso Chamado verão Para sentir o aroma do reggae nessa multidão Músculo do reggae no Brasil Músculo do reggae no Brasil